Nós vamos, agora, tomar posse com essa confirmação total do dom, do discernimento de espíritos. O que é isso, Aninha? Gente, essa oficina de dons está sendo incrível. Sim ou não? Escreve aí. Meu Deus. E nós todos vamos acolher o nosso amado padre José Eduardo. Essa bênção que Deus nos deu. Muito obrigada, muito obrigada. Escreve aí nos comentários. Seja bem-vindo, padre José Eduardo. Avante. Nós estamos falando sobre os dons proféticos. Eu falei primeiro sobre línguas de interpretação, depois falei sobre palavra de ciência, palavra profética, palavra de sabedoria. E hoje eu queria falar sobre um dom muito importante, que é o dom do discernimento de espíritos. O dom do discernimento de espíritos é uma espécie de visão, de sensação, de revelação fotográfica, instantânea, em que nós captamos qual é o espírito que está agindo. Se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem ou se é o espírito maligno. Por isso que tem essa diferenciação. Chama-se dom de discernimento de espíritos. Porque ele nos permite ver se o espírito que está em operação é o espírito de Deus, se é o espírito do homem ou se é o espírito maligno. Há muitas situações que parecem que são movidas pelo espírito de Deus, mas não são. Por exemplo, já estive em situações em que as pessoas estão numa adoração eufórica, em que aquilo tudo é movido apenas pela alma, pelas emoções, e as pessoas gostam muito disso. E a sensação que nós temos, uma sensação muitas vezes instantânea, é de que aquilo vem do homem. Aquilo é algo que procede da carne. É o homem que está agindo. Nós não sentimos o mover de Deus. Nós sentimos muita emoção. Nós percebemos muita euforia, muito alvoroço, mas é apenas a alma agitada. Não é o espírito de Deus agindo. Outras vezes, algo parece ser humano ou até divino, mas é provocado por uma ação de um espírito maligno. Eu me lembro, por exemplo, de uma ocasião em que eu estive num momento de oração em que houve uma grande euforia. Então, eu girando a cabeça, por um movimento qualquer, alguém tinha se movimentado perto de mim, eu tive a impressão de ver um macaco, muito feio, ao lado. Foi tão rápido que eu não cheguei a ver, foi uma espécie de flash. Naquele momento, eu parei a oração, deu muito trabalho para fazer isso, e eu, com toda serenidade, disse que todo espírito maligno que aqui estiver presente seja flagrado pelo Espírito Santo. Imediatamente, três pessoas caíram possessas. Todos pensavam que aquela era uma ação do Espírito Santo, um momento extraordinário, mas não era. Eu soube isso por quê? Eu fiz uma análise? Eu fiz um estudo do caso? Não. Foi uma revelação simples que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu espírito naquele momento. Eu não duvidei, compartilhei com humildade e, de repente, tudo aquilo se manifestou. Muitas vezes, o dom do discernimento de espírito se manifesta em sensações que nós temos. Nós sentimos uma opressão, percebemos que tem uma ação do Espírito maligno? Ou nós sentimos uma angústia, algo humano, uma tristeza repentina? Então, nós percebemos que aquela alma que ali está, está abalada, que há um sentimento humano do Espírito do homem que está perturbado? E quantas vezes nós estamos num ambiente e nós percebemos que, talvez, num lugar de simplicidade, que talvez ninguém dê muita importância, o Espírito de Deus ali está agindo, está falando, está operando, está realizando maravilhas. Nós precisamos muito do dom do discernimento de espíritos hoje em dia, porque há muita confusão. Há muito ensino estranho, há muita ação de espíritos que são procedentes do inimigo, de forças das trevas. E nós não podemos estar, por assim dizer, às cegas. Nós precisamos que o Espírito Santo nos traga o conhecimento de qual é o Espírito que está agindo ali. Geralmente, quem tem ministério de liderança é munido com o dom do discernimento de espíritos. E todos nós precisamos, muitas vezes, discernir. E é muito bom quando nós somos empoderados por Deus com o dom do discernimento de espíritos para perceber qual é o Espírito que está agindo nesse momento ou em outro momento. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha trazer ao coração de todos nós um aumento do dom do discernimento de espíritos para que nós entendamos qual é o Espírito que está agindo em cada situação. Se é o teu Espírito, se é o Espírito do homem ou se é o Espírito das trevas. Que o Senhor nos ilumine pela presença do Espírito Santo, a fim de nós entendermos toda vez que é o Senhor e podermos, assim, colaborar espiritualmente com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, bendito seja, amado Espírito Santo, põe a mão no seu coração agora, filho amado, filho amado. Nós te pedimos, Santo Espírito, dá-nos o discernimento de espíritos. Dá-nos tomar posse de cada palavra que o nosso amado Padre José Eduardo nos trouxe. Nós não queremos ser enganados pelo Espírito das trevas, nem pela nossa alma bagunçada, mas nós queremos ser conduzidos por ti, Santo Espírito de Deus, que tudo pode ordenar, reconstruir, libertar e gerar paz. Deus, que neste rosário, teu Espírito Santo, aonde a gente contempla os sete dons, que cada dom desse que a gente vai pedir agora no teu rosário entre na nossa vida, permaneça para sempre e seja bem utilizado por cada um de nós, Exército de Deus. Amém. Amém, Jesus.